Música Durante a passagem pelo Seridó esta semana, o ministro da Previdência, Garibaldi Filho, voltou a afirmar que não deseja ser candidato ao pleito de 2014. Garibaldi Filho, um dos principais líderes do PMDB no Rio Grande do Norte, cotado para disputar o Executivo Estadual, não pretende entrar na disputa no próximo ano. Quem então seria o candidato do PMDB a governador no próximo ano? O deputado federal Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados? Não, ele já disse que não pretende ser candidato a governador. Então o deputado estadual Walter Alves, filho do ministro da Previdência, Garibaldi Filho? Não, os projetos de Walter Alves, eles margeiam uma candidatura, ou a deputado estadual, cargo que ele já ocupa, ou a deputado federal. Enfim, nessa circunstância e com esse cenário, o PMDB no Rio Grande do Norte, maior partido político do Estado, com mais de 50 prefeitos, encontra-se em uma situação sui generis. É um partido grande, de grandes líderes, mas que nenhum deles quer disputar o governo em 2014. Se a sinfonia permanecer neste tom, o PMDB mais uma vez chegará a uma eleição estadual sem um candidato próprio a governador. Vai entrar no barco de outros partidos na chapa majoritária. Apoio da Previdência Apoio da Previdência Apoio da Previdência Obrigado.